A CIDADE NO BRASIL 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 Conseguirem completar a missão da ambulância Eu demorei muito até descobrir como o povo pegava a barra de vida ao máximo, né A barra de vida ao máximo no jogo Eu ficava olhando, como é que esses caras fazem? Eu já tinha terminado de zerar o jogo uma vez e eu nunca soube Então eu fui atrás e descobri, descobri que se tu termina o nível 12 da ambulância Tu acaba ganhando, né Tu acaba ganhando a barra cheia O que é bom dependendo do qual é o teu objetivo no jogo Se tu é só um... só não Se é um playthrough, né Que tu não sabe como funciona as coisas, tu nunca vai descobrir isso Então no momento que tu termina teu jogo, né Ele vai tá ali Vai tá lá, vai tá cheia a barrinha Mas é uma ótima... Uma ótima opção, né Se tu quer ter vida rápida Eita Caralho O cara quase me atropelou Vamos pegar a bike aqui Eu não rolei de bike Vai daí Se tu quer pegar a barra máxima de vida, né Aquela vermelhinha ali no canto direito superior da tela É bom terminar todas as missões de ambulância O que que é a missão de ambulância? É basicamente tu entrar nela, apertar R3 E buscar os pacientes E, né Em certas áreas do mapa, né De acordo com a região aqui, ó Eu fiz ela... A minha... Quando eu fui fazer, eu fiz essa nessa região aqui, ó Aqui? Foi aqui, não foi aqui, não foi aqui, não foi aqui Não foi aqui, não foi aqui Hum... Ah, foi aqui, ó Foi nessa região, me lembro Tem um hospital aqui E aqui torna tudo mais fácil Sério mesmo, gurizada Fica tudo... Ou foi aqui? Meu Deus Estou confuso Ah, meu Deus Enfim Peraí, 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 peraí Se não foi nessa área, foi nessa Foi uma dessas duas áreas Uma delas tem um hospital Creio eu que seja nessa Ou nessa Ou nessa Não, não, não pode ser nessa aqui Mas pode ser muito bem nessa Ou não Enfim, estou enrolando aleatoriamente Mas Tem um hospital numa delas E é mais fácil Porque todos os pacientes Eles ficam perto, né Por ser uma área pequena Daí o máximo que tu vai buscar São nas outras cidades O que é muito rápido É muito fácil A dificuldade é É mediana Pelo fato de Tu ter que cuidar bastante da turbulância É evitar pegar atalhos Pegar atalhos só quando realmente, né Precisar pegar atalhos Mas Se não Se tu não tem pressa Não precisa ir atrás dos atalhos E Também É por níveis Então Conforme os níveis É pacientes Nível 1 São um paciente Nível 1 é um paciente Nível 2 é dois pacientes Nível 3, né E assim Sucessivamente Só que Só que O teu Tambulância Só cabe 4 passageiros Se eu não me engano É Então A partir do 5 Tu não consegue mais pegar todos de uma vez Então Tu vai ter que ir intercalando Pegando o paciente E levando pro hospital Isso acaba dificultando A partir do nível 9 Mas É sempre uma boa Tu Usar um pouco de matemática Assim Ó Chegando no nível 5 Sempre vai ter um paciente muito perto Eu Eu, né Minha opinião Eu preferia sempre pegar o primeiro paciente Pega o paciente E leva pro hospital E deu E depois Tu pega os outros 4 Todos de uma vez E assim Sucessivamente Até Até o 8, né Se eu não me engano Que Daí tu pega 3 Tu pega Vamos supor No nível 7 Tu pega 3 Lá pro hospital Depois vai lá E pega os outros 4 É Bem mais Simples assim, né Daí depois Começa a complicar Mas É É bem nessa Só eu tenho que ir pra academia Mas enfim As missões da ambulância Eu pensei que seriam mais difíceis Mas não Elas são as mais fáceis Na minha opinião Simplesmente pelo fato de Tu Só ter que Apagar Incêndios dos carros E É a mesma coisa da ambulância São São tantos incêndios Incêndios Por níveis Eita Au Au Por exemplo Nível 4 Tem que apagar 4 incêndios Nível 5 5 incêndios Mas Tu tem que apagar o incêndio do carro E também As pessoas, né Que saem dela Isso é bem aleatório Nem sempre Vai ter Eu disse pacientes Não Nem sempre vai ter O povo pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Vai ter Gente pegando fogo Eu não Vocês estão vendo esse dinheiro Ali em cima Ele não é de cheat Tá, gurizada Porque assim Pra tu Platinar o jogo Tu não pode usar cheat nenhum Porque usar cheat Daí acaba bloqueando os troféus Então Não pode Eu Eu admito Eu usei cheat uma vez E acabou Na hora que eu fui salvar Disse que eu fiz alguma modificação Daí eu fiquei meio assim E agora? Será? Será? Então eu peguei E E eu salvei ele Em outro lugar Eu fiz um Outro save E fui Fui ver qual é Eu fiz a missão Essa foi a do bombeiro, né Que a do bombeiro Que eu tinha feito Alguma coisa errada Olha que bonito Eu fiz a do bombeiro E daí eu usei cheat nela Eu não me lembro pra que que foi agora Não, não Não foi na do bombeiro Foi numa missão Que eu precisava de um carro Com quatro portas E eu não Não tinha um carro Com quatro portas Então eu Peguei E fiz um cheat Pro carro de quatro portas Daí eu fui salvar E deu ruim Então Assim Não use Chegues Que precisava Se vocês querem platinar Mas eu consegui Todo o dinheiro Fazendo as missão Da polícia Na qual eu cheguei No nível 71 Se eu não me engano Só precisava fazer duas Mas eu cheguei em 71 Por quê? Porque tava fácil Quando tu pega O helicóptero Do exército E tu Acaba Né Como é que eu vou te dizer Tu acaba Descobrindo como se joga Bem com ele Tu pode fazer as missões Da polícia com ele Tu acaba Vendo que é muito fácil É muito fácil Eu recomendo Pra quem vai fazer As missões da polícia Não usarem Os mísseis Porque os mísseis Acabam atreendo a polícia E você não vai querer isso Usem a metralhadora A metralhadora Parece que ela tem Um 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 Sabe Que Puxa Puxa A mira da metralhadora Pro carro Então é só tu controlar O carro tá na tua reta Tu vai atirando com ele É bem Bem easy Bem easy Gurizada Vai pra mim Quando tu descobre Como jogar Tu fica lá Tu fica Pode ficar a hora Eu só terminei Porque já tava Ficando chato No final das contas Eu tava ganhando 250 mil Por nível Eu tenho 7 milhões ali O que esse povo Tá fazendo na minha área Saiu da minha área Seus idiotas Tu também Seu Vendedor De drogas Drogas não Gurizada Drogas não Tá Nem no joguinho Nem na real live Ai 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 Ui 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 Nunca recomendo Fazer missão da polícia Com o carro da polícia Ou a moto da polícia Hum É muito difícil Primeiro porque Vem a polícia Ela começa A vir A partir De um certo tempo Que tu fica Hum Então é difícil Matar outros bandidos Com o nível 4 da polícia Sabe Então É complicado Cruzada É complicado Usem o helicóptero Onde dá pra encontrar ele Numa missão Em Las Venturas Né A missão Do aeroporto De corridas Tem um que se chama L E Ah meu Deus Eu esqueci o nome A gente poderia muito bem Lá ver qual é Bom vamos lá Não sei Quanto tempo já deu de vídeo Mas whatever Eu vou ficar jogando Porque tá legal pra caramba Vamos ver com que carro eu vou Vamos com esse Peguei esse carinha Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Qual é a missão Pra conseguir Easy Easy fazer né Aquela lá Aí pra você Que está se perguntando Por que eu estou usando Essa roupa ridícula Tem um troféu Que tu tem que ter 100% De sex appeal Para ganhar Este troféu Ok Não sei Deu algum bug aqui Eu não consegui mais gravar Mas voltando Voltando Pra quem quer saber Por que eu estou usando Essa roupa ridícula Vai haver um corte Estupidamente ridículo Na edição Mas Ahn Pra conseguir o nível 100 De sex 7 Nível 100 não Chegar ao nível máximo De sex appeal Tem que usar Uma roupa E pegar um carro Tu tem que pegar Uma roupa Nas lojas mais caras Normalmente as roupas Mais caras Dão mais sex appeal Demorei pra descobrir Isso com certeza Demorei pra caramba E Quanto mais cara a roupa E mais cara o carro Que tu pegar Melhor é Então Vai ter uma loja Que eu também posso mostrar Pra vocês Que tem As roupas mais caras E Aquela Cada peça da roupa Te dá 25% de sex appeal Ou 25 pontos Eu nunca entendi direito Como é que funciona Mas Dá sex appeal Pra caramba Então Olha que rápido No carro Fazendo drift Ah Sai daqui Eita Começou Começou a baixaria Ali ó Eu tô É Eu tô meio Ranhento Estou É o clima Aqui de Caxias Que né Tá calor E de repente Tá frio E é um Né Bom É horrível Pra quem tem Renite Sabe como é É sofrível demais Enfim Quanto maior Quanto mais cara a roupa Que tu usa Mais alto é o teu sex appeal E quando tu pega um carro esporte Normalmente um dos mais caros Tu acaba né Conseguindo sex appeal No máximo Isso é muito legal Aqui ó Já estamos chegando ali Já no aeroporto É aqui o aeroporto? Espera Não Não é aqui Deixa eu dar uma olhada Ah não É lá em cima É aqui ó Esse aqui That's the point That's the point If I Eita Deu ruim Deu ruim Bugou 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 Jamais visto Barbeiros Como são os do GTA San Andreas Vamos chegar lá no aeroporto Fazer as marotagens Vamos ver pra onde você chega É por aqui? Ah meu Deus Tô perdido Não É pela Direita Vamos lá Vamos lá Pegar direito aqui Lota Lota Loco Mas isso me lembra da Da Catalina Meu Deus Que personagem irritante Na última missão do jogo Muito tempo depois De se despedir dela Ela te liga ainda Isso é muito Né Ele é maluca Tá louco Mas vamos lá Chegando aqui Lembrando que pra entrar no aeroporto Vocês tem que ter Carta de piloto Mas é aqui ó Chegou aqui Vai ter as missões É essa aqui A Hally Hell Tu fazendo a Hally Hell Tu acaba Né Pegando o helicóptero Do exército E tu consegue fazer A missão da polícia Muito 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 Mais facilmente Eu não vou fazer ela Porque eu já fiz Mas Né Caso vocês queiram Está ali É ali That's the way Vamos ver Vamos ver o que eu vou pegar aqui agora Vou pegar você É Me dá teu carrinho Me dá teu carrinho Vamos ver qual é Eu quero Eu quero chegar lá Pra ver se tem Uma coisinha Que eu adoro Que tem nesse Nesse aeroporto Vamos ver aqui Vamos ver qual é Já chegamos aqui Já usamos o Glitch Aqui ó Glitch Pra saber se o avião Tá aqui dentro Se o avião não tá aqui dentro A gente nem Nem fica Não A gente tá aqui dentro Sim Eu quero este avião Ah Que delícia Que delícia Vamos pegar ele Vamos na rolé Vamos na rolé Vamos ver o que mais Dá pra gente falar Sobre o GTA San Andreas Apesar de ser um jogo antigo É um jogo né Que muita gente ainda Ama Adora Eu particularmente Gostei pra caramba Eu nunca havia zerado ele Sem shit Nossa Meu Deus que barulhão Peraí Meu Deus Áudio Meu Deus Eu preciso É aqui né É aqui mesmo É? Acho que era Bom Espero que sim Mas enfim Aí ó Vamos lá Sempre namorados Não queremos detonar o nosso avião Mas eu tive uma experiência Muito, muito, muito boa Com o GTA San Andreas Me diverti pra caramba Algumas missões são irritantes Vocês estão vendo Que tem ali no mapa As missões do zero Eu não vou fazer elas Elas são chatas Demoradas Irritantes Sei lá Não sei qual era o objetivo Do povo aqui né É Ah É difícil de segurar Esse trem É muito pesado Ah Danado Vamos lá Vamos lá Vamos seguir Vamos seguir Ó Já tá arrastando asas no chão Ele é parabéns Já começa a quebrar Uma hora vindo do jogo Beleza Já tá planando Tá planando Só aperta X E vamos Seguindo Então Pra mim Completar 100% do jogo Eu teria que fazer Muita 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 Coisa Mas eu não pretendo Fazer isso Eu não sei Quanto por cento do jogo Eu tenho completo Mas não é importante A partir do momento Que tu zera ele Eu platinei ele Não pretendo mais Focar em Transmissões Tem a missão do dinheiro Ali Que tu faz do Calíngulas Calíngulas Acho que é esse o nome Mas não tem necessidade Pra platinar É bem Não precisa terminar Ainda bem Na 100% do jogo Tem muitos jogos Que pedem 100% E não Não precisa Tem que terminar Uma autoescola De preferência A do carro A do carro É sempre mais fácil E mais legal De se fazer A do avião Também é muito boa A da moto É E a do barco Nem se fala A do barco Eu nem joguei Pra você ter uma ideia Nem joguei A do barco Não vi necessidade Então é isso Mas bom Acho que o que eu tinha Pra falar Acho que eu falei Tem muita Mas Muitas mais Olha o buga no mapa O buga no mapa Muito mais coisas Pra falar Missões chatas Missões maneiras Assim como a última Eu nunca vou saber Se o Se o Tempan Morreu de verdade Eu acho que ele morreu Mas não tenho certeza Queria muito Que tivesse um GTA San Andreas 2 Né Mas Nem tudo é Como a gente quer Não dá pra ter tudo Né Então É isso Gurizada Obrigado por assistir Espero que gostem Deixa o like Se Se o vídeo Foi merecedor Eu sei que eu não fiz Quase nada Eu mais falei com vocês Dando dicas E Né Mostrando um pouquinho Do gameplay Aqui no PS4 Né Uma versão HD Que tá Bonitinha Né Não é lá Grandes coisas Mas é bonitinha Dá pra jogar Tranquilamente Quem quer uma Sessão Nostalgia Então É isso Muito obrigado Por assistirem Falou Valeu Vamos caindo Uhul Spring 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 O que é isso?